2 Samuel 23, de 8 a 17, os principais guerreiros de Davi, diz assim a palavra de Deus, estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi, Jabezão, um taquimonita, chefe dos três guerreiros principais, numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou, Jabezão é Rambo, não é não? Jabezão Rambo, depois dele, Eleazar, filho de Auita Dodô, ele era um dos três principais guerreiros e esteve com Davi, quando os filisteus se reuniram em paz da mim, para a batalha, os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus, até a sua mão ficar dormente e grudar na espada, o Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos, depois dele, Samá, filho de Agé, de Ahar, os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha, o exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus, o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória, agora presta atenção a partir desse versículo, durante a colheita, três chefes do batalhão dos trinta, foram encontrar Davi na caverna de Adulão, enquanto um grupo de filisteus acampava no vale de Refaim, estando Davi nesta fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou este forte desejo, quem me dera, me trouxessem água da cisterna da porta de Belém, então aqueles três atravessaram o acampamento filisteu, tiraram água da cisterna e a trouxeram a Davi, mas ele se recusou a beber, em vez disso, derramou-a como uma oferta ao Senhor e disse, o Senhor me livre de beber desta água, seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la, e Davi não bebeu daquela água, foram esses os feitos dos três principais guerreiros, que Deus nos revele a sua palavra, amém? o título da mensagem de hoje é, cultura da honra, cultura da honra, meus amados irmãos, Davi foi o maior rei de Israel, Davi colocionou vitórias, Davi era impossível, não tinha para ninguém, Davi era um campeão, Davi unificou o reino inteiro, de uma forma gloriosa, qual o segredo de um homem tão vitorioso, do maior rei de Israel, eu poderia apontar vários segredos aqui, mas vou apontar apenas dois, primeiro o segredo de Davi, quando a gente lê lá em 1 Samuel, em Atos capítulo 13, desculpe, versículo 22, a gente lê, achei Davi filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade, Davi era um homem segundo o coração de Deus, Davi tinha intimidade com Deus, quando você lê a história de Davi, você vê que Davi, quando vai numa guerra, ele fala, Deus posso ir? quando ele vai fazer alguma obra, ele diz, Deus posso fazer? quando ele vai construir alguma coisa, ele diz, Deus posso construir? quando ele quer fazer uma viagem, ele fala, Deus posso ir? quando ele vai fazer uma aliança, ele fala, Deus posso fazer aliança? a história de Davi é recheada de momentos, em que ele consulta a Deus, ele é um homem segundo o coração de Deus, ele não quer decidir nada por ele mesmo, ele não quer fazer nada pela inteligência dele, ele quer ouvir Deus, obedecer Deus, ele quer envolver Deus no dia a dia, você faz isso? ou você faz e depois diz, Deus abençoa o que eu decidi? Deus abençoa o que eu escolhi? Deus faz alguma coisa em cima do que eu quero que seja feito? nós temos a mania de deixar Deus de lado e a gente quer que Deus cumpra as coisas mais lindas em cima do que a gente fez de maneira até mesmo deselegante com Deus, desrespeitosa com Deus, porque não envolvemos Deus, Deus, você faz um negócio com uma pessoa, a pessoa te rouba, aí você vem aqui na igreja e fala, fiz um negócio pastor, cara safado, cara vagabundo, cara isso, cara aquilo, como é que pode, como é que tem gente assim? e a gente pergunta, você perguntou alguém antes de fazer esse negócio? não, perguntei a ninguém, você orou? ah, deu uma oradinha meus amados irmãos, Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas tem uma segunda característica de Davi, que fez ele ter uma coleção de vitórias e ser uma referência de sucesso, qual é a característica, pastor, que o senhor quer ressaltar? Davi sabia lidar com seus liderados, na vida você não constrói nada sozinho, na vida você não chega onde você pode chegar sem gente te ajudando, você tem que colecionar parceiros, na vida uma pessoa te indica alguma coisa que faz você encontrar alguém que te indica alguma coisa, que faz você encontrar alguém que te indica alguma coisa, e de repente no fim dessa linha de indicações, você encontra uma grande vitória, às vezes uma pessoa simples do seu prédio, às vezes um faxineiro do seu prédio, ele é a pessoa que vai te botar na cara do gol, com o empresário, que está vendendo uma área enorme, lá em São Gonçalo, e você vai vender, você vai conseguir uma comissão violenta, você não pode desprezar ninguém, porque Deus usa quem quer para te abençoar, e Davi, ele tinha um relacionamento impressionante com as pessoas, 1 Samuel capítulo 22, 1 Samuel capítulo 22, versículo 1 e 2, vamos ler? olha os caras que foram atrás de Davi, quando ele fugiu de Saúl, o rei Saúl ficou com inveja de Davi, porque Davi era muito vitorioso, ele era um general de Saúl, ele ainda não era o rei, e Saúl agora está com raiva dele, quer matá-lo, ele vai para uma caverna, chamada caverna de Adulão, ele se esconde lá, e de repente um monte de gente foi para lá, para encontrar com ele, e para estar com ele, e para ser liderado por ele, 400 pessoas apareceram de relance lá, agora dá uma olhada, que povo que era esse, 1 Samuel capítulo 22, versículo 1 e 2, diz assim, Davi fugiu da cidade de Gat, e foi para a caverna de Adulão, quando seus irmãos e a família de seu pai, souberam disso, foram até lá para encontrá-lo, também juntaram-se a ele, todos os que estavam em, dificuldades, os endividados, e os descontentes, e ele se tornou o líder deles, havia cerca de 400 homens com ele, Davi foi para a caverna de Adulão, daqui a pouco começa a chegar um camarada lá, posso ficar com você? quem era um descontente, daqui a pouco chegou um, posso ficar com você quem era? um endividado, cara, não tem mais ambientes na cidade, oficial de justiça não me deixa em paz, posso ficar aqui com você? depois chegou um, desesperançoso, chegou um, que foi rejeitado, chegou outro, que foi deixado de lado, irmão, foi chegando um monte de gente complicada, daqui a pouco Davi olha, e ele está liderando 400 camaradas, dentre esses camaradas que chegaram lá, Davi agora começa a dar apoio para eles, e ajudá-los, e aí vem o Jabezão, que eu falei, 800 pessoas ele matou numa batalha, e sem metralhador, com uma lança, com uma metralhadora até eu, o tal de Eliezer, peitou numa luta, todo mundo recorreu, ele ficou sozinho, e botou um exército para ir embora, o tal do Samar, estava defendendo, uma plantação de lentilha, queridos, peitou, um grupamento inteiro, botou todo mundo para correr, e protegeu, a alimentação do seu povo, é impressionante, pastor, mas isso é meio história, isso aí, é rock e boboa, isso aí é rambo, isso aí é duro de matar dois, querido, quando um homem está na mão de Deus, sua força é avolumada, quando um homem está na mão de Deus, sua visão é avolumada, quando um homem está na mão de Deus, as coisas acontecem, quando um homem está na mão de Deus, tudo conspira a seu favor, para que Deus seja glorificado, você está entendendo isso? Deus não tem prazer nenhum, no seu insucesso, mas ele permite o seu insucesso, para que você tenha algum tipo de preparação, algum tipo de visão, para um sucesso ainda maior, mas se você não passar, na prova do insucesso, você não está preparado, para o momento do sucesso, Deus, continua sendo Deus, mesmo na hora que não está certo, meus amados irmãos, além desses três camaradas, haviam mais trinta e quatro homens, eles foram chamados de, os valentes de Davi, Davi, curou as feridas desses caras, tratou desses caras, e esses caras tinham uma fidelidade, inacreditável a Davi, e um dia, Davi está lá na caverna, sendo perseguido por Saul, Davi está num momento difícil, e ele suspira, ele suspira alto, sabe aquele suspiro alto, ah que falta que me faz, quem me dera, sabe aquele, que sai sem querer, Davi está assim, olhando a vida dele, preso numa caverna, sombria, e ele fala, quem me dera, poder beber da água, fresca, da cisterna, que fica na entrada de Belém, quem me dera, beber daquela água gelada, aquela água gostosa, aquela água, que tem um, uma, um pH, perfeito, aquela água, que parece, uma água importada dos Alpes, aquela água gostosa, aquela água, que tantas vezes, me trouxe frescor, diante do calor, do sol, que batia sobre Belém, Davi era de Belém, Davi nasceu, e morou lá, Davi cuidou de ovelhas lá, Davi, iniciou sua vida lá, ele teve momentos felizes lá, foi lá que Samuel o encontrou, e disse, eu vou te ungir agora, porque um dia, você vai ser rei de Israel, ele fala, que saudade, daquela água boa, que eu tomava, e eu dava para o meu rebanho, as ovelhas ficavam felizes, eu ficava revigorado, eu pegava aquela água gelada, eu lavava o rosto, era uma delícia, que saudade, quem me dera, três caras, dos valentes, ouviram isso, um olhou para o outro, falou assim, foram num canto, sem Davi saber de nada, e falaram, o nosso líder, quer beber água, da cisterna de Belém, só tem um problema, a cisterna de Belém, estava ocupada, pelos filisteus, o inimigo direto de Israel, estava em Belém, e quem já foi a Belém, sabe, que Belém, tem uma colina, é quase uma fortaleza natural, é um paredão, para você subir a Belém, é muito difícil, você atacar alguém, que está de cima para baixo, tacando lança, tacando flecha, jogando pedra, jogando bola de fogo, de cima para baixo, é complicado vencer, os filisteus, eram fortes, gente de guerra, e ainda estavam, numa posição privilegiada, mas três homens, quando ouviram, o suspiro de Davi, eles disseram, vamos lá, eles falaram, vamos, irmão, a Bíblia, não diz, como é que esses caras, conseguiram isso, só sei, que eles foram, até Belém, eles atravessaram, pelo meio, dos exércitos, dos filisteus, eles chegaram, a cisterna, eles pegaram, a água fresca, botaram, num, num cantil, de couro, e vieram, correndo, até a caverna de Adulão, para a água, não esquentar, e chegaram lá, com aquela água fresca, falaram, Davi, e aí gente, tudo bem? tudo bem, você suspirou, dizendo que queria, a água da cisterna de Belém, não foi? Davi disse, é, bons tempos, aquela água, me traz grandes recordações, foi um momento de suspiro, foi uma nostalgia, foi uma saudade gostosa, de um momento, que eu não estava vivendo, essa perseguição, implacável de Saul, os três falaram aqui, toma a água da cisterna, Davi falou assim, vocês estão de brincadeira, falou, não, tomo de brincadeira não, como é que vocês fizeram isso? Nós entramos, pelo meio do arraial dos filisteus, nós tivemos que guerrear, contra uns dois ou três, que estavam no caminho, uns quatro ou cinco, que estavam no caminho, e a gente fez isso, na surdina, foi escondendo, das pessoas, atacamos só alguns, e a gente conseguiu, Davi, bebe a água, meu líder, bebe a água, meu rei, bebe a água, você merece, Davi olhou para aquela água, que foi o preço do risco, de vida, dos seus valentes, e disse, eu não sou digno, de beber essa água, ele pegou a água, e derramou, diante de Deus, como oferta, dizendo, Deus, recebe, como oferta, o sacrifício, dos meus valentes, meus amados irmãos, se você for um valente, e lutar para realizar, os desejos do seu rei, você nunca falhará, você vai achar água, você vai achar cisterna, você vai achar solução, para que seu rei, seja honrado, queridos irmãos, esses homens, fizeram algo louco, maluco, porquê, eles fizeram isso, porquê, arriscaram a própria vida, para buscar uma água fresca, para saciar o suspiro, o desejo, do seu líder, sabe porquê? Primeiro, porque o líder Davi, não os tratou, com base em seus passados, o líder Davi, não ficou perguntando, você foi caloteiro, você foi um homem violento, você foi um homem ruim, você perdeu sua família, você se divorciou três vezes, você maltratou gente, você roubou, Davi não ficou, olhando para o passado, e disse, vocês querem uma nova vida, vocês querem um novo momento, vocês querem viver algo novo, eu vou cuidar de vocês, e Davi tratou aqueles homens, pela ótica da fé, a Bíblia diz, a ninguém olheis pelos olhos carnais, é o apóstolo Paulo que diz, que você tem que olhar para cada pessoa, pelos olhos da fé, você tem que ver em cada pessoa aqui, um líder, mesmo ali sendo um camarada, que pisa na bola toda hora, mesmo sendo uma mulher, que fala a mão dos outros toda hora, mesmo sendo alguém, que toda hora cria problema, mesmo sendo alguém, que tem um problema de depressão agudo, mesmo sendo alguém, que não confia na sua igreja, que não trabalha para a sua igreja, que vive dando problema na igreja, olhe com olhos espirituais, ele olhou para eles e falou assim, vocês são endividados, lascados, perdidos, abandonados, mas aqui, Deus trouxe vocês para essa caverna, sejam bem-vindos, eu vou cuidar de vocês, meus amados irmãos, quatrocentos homens, de repente foi chegando mais criança e idoso, de repente eram mil e quinhentas pessoas, Davi não desapontou Deus, porque quando Davi estava na caverna de Adulão, e chegou um monte de gente complicada, Davi podia falar assim, meu Deus, já estou aqui fugindo de Saúl, cheio de problema, o senhor não me manda mais problema? Tem muito pastor, muito líder, muito líder de célula, que quer começar por um lugar bonito, com gente bonita, com gente com dinheiro, com gente com capacidade, o que eu acho lindo Davi, é que ele pastoreou quem veio, o que eu acho lindo Davi, que ele começou, o pastorado dele, no pior lugar, numa caverna, o que eu acho lindo, é que ele não começou com os holofotes, ele começou, nas trevas de uma caverna, mas em condições desfavoráveis, com gente desfavorável, ele foi um líder favorável, e Deus o abençoou, tem muita gente que quer começar por onde outros, lutaram uma vida inteira para chegar, e se frustram, e acusam, e invejam, que isso não aconteça no seu coração, que você viva o seu ministério, Davi cuidou de quem Deus mandou, ele não fugiu da raia, ele não os tratou pelos seus passados, você chegou aqui como, todo lascado, viciado, drogado, mentiroso, adulto, eu creio que você pode mudar, e ser um líder nessa igreja, eu creio que você pode ser uma bomba atômica de Deus nessa igreja, eu creio que você pode ser um pastor, de uma das igrejas de atitude, eu creio nisso, mas você tem que acreditar, e você tem que tomar vergonha na sua cara, e você tem que tomar postura, e você tem que falar, é comigo que Deus está falando agora, é comigo que Deus está falando, é comigo que Deus está falando, sou eu a pessoa, sou eu a pessoa, que vai encantar o reino de Deus, com atitude de valentia, segundo motivo pelo qual, eles foram lá buscar água, sabe porquê? Porque o líder Davi, lhes deu motivação na caminhada, irmãos, as pessoas chegam com o passado estragado, com dificuldades emocionais, com problemas relacionais, com problemas no casamento, com problemas espirituais, às vezes chegam até com dinheiro, mas chegam empobrecidos, em alguma coisa no coração, às vezes chegam até com uma casa bonita, mas o coração deles não está bonito, eles chegam aqui, e você às vezes, quer falar, tem que parar com isso, para com aquilo, para com aquilo, olha isso é defeito, isso é pecado, irmão, ninguém aguenta tratar tudo de uma vez só, ninguém aguenta uma faxina inteira no mesmo dia, Davi não falou assim, olha, hoje, estão aqui as regras, assine aqui, se falhar um dia, nunca mais pise na minha caverna, não, Davi conviveu, eu fico imaginando que um se estrangeou com o outro, eu fico imaginando que um irritou o outro, eu fico imaginando que um ficou nervoso com o outro, eu fico imaginando que um, falou uma coisa que desagradou Davi, mas Davi, foi os motivando, ao longo da caminhada, você quer ser um líder como Davi, motive pessoas ao longo da caminhada, motive a cada dia, dê palavra de vitória, dê palavra de esperança, gere espírito de fé, diga para a pessoa, olha, você vai ser um líder de multidão, diga, você vai cuidar de vidas como ninguém nunca cuidou, você vai ser uma mulher vencedora, o teu marido vai chegar, o teu filho vai se converter, a droga vai parar na sua casa, olha, você vai pagar suas contas todas, porque Deus tem um milagre para você, você tem que depositar a esperança nas pessoas, líder que só critica, que só aponta, ele não leva ninguém a mudança, terceiro lugar, porquê que eles foram lá buscar água para Davi? Porque além de não estar pelo seu passado, porque além de motivar na caminhada, Davi lhes fez sonhar com o futuro empolgante, Davi lhes fez sonhar com o futuro empolgante, Davi disse, olha, Samuel me ungiu rei, eu não sei quando nem como, eu não sei quando nem como, mas eu vou ser o rei de Israel, e quando eu for o rei de Israel, vocês vão junto comigo, implantar um reino justo nessa cidade, nessa Palestina, nesse local, e nós vamos cuidar das pessoas, e o povo há de prosperar, vocês vêm comigo? Meus amados irmãos, o que eu mais quero como pastor nessa igreja, é te levar a sonhar comigo, com o futuro empolgante, quero te levar a sonhar comigo, de você ser, uma pessoa, que vai cuidar de pessoas, que vai ter uma vida muito abençoada, que os seus filhos vão se apaixonar por vidas também, vendo Deus na sua vida, que você vai ter uma vida de adoração, que você vai ser alguém cheio de Espírito Santo, eu quero te levar a sonhar, com um novo patamar de vida, com uma nova expectativa de vida, eu quero te levar a sonhar, com um ministério que você nunca sonhou, tem gente aqui que lidera, 30 células, aí alguém fala assim, pois é, aqui na igreja, às vezes é muita pressão, deixa eu te falar, só estão liderando 30 células, porque o dia, alguém os estimulou a sonhar, com uma aventura, ninguém aqui seria líder, de 10, de 15, de 20, de 30 células, se não fosse, a motivação dessa igreja, você nunca teria chegado lá, pode anotar, a gente se acomoda rápido, ah, mas eu fazia uma reunião, na igreja que eu era, uma reunião de homens, eu botava 200 homens lá, todo mês, isso mesmo, 200 homens, todo mês, depois cada um por si, mas quando você tem, 200 homens, das suas células, você tem 200 pessoas, sendo empolgadas, motivadas, tratadas, pastoreadas, para que eles empolguem, outros 200, cada um deles, e a gente chegue a marca, dos milhões, aos pés da cruz de Cristo, aleluia, meu amado irmão, a visão, é tremenda, você faz isso, com o seu discípulo, você leva eles, a sonhar com algo grandioso, você leva eles, a sonhar, em serem empresários, mais bem sucedidos, a serem, ministros de Deus, mais bem sucedidos, a serem pastores, de pessoas, a serem tratadores, de corações, a serem motivadores, de famílias, você diz para ele, no meio, nas derrotas, da célula dele, que essas derrotas, não serão suficientes, para parar, o ímpeto de Deus, na vida deles, você faz isso, você os leva a sonhar, com um futuro glorioso, Davi fez isso, para alguém que não, me trata pelo meu passado, para alguém que me motiva, no dia a dia, e para alguém que me faz sonhar, com uma aventura gloriosa, eu busco água, na cisterna, correndo risco de vida, enfim, por que se arriscaram, para levar água fresca, ao seu líder, sabe por quê? Porque eles queriam honrar, seu líder, você, só recebe, a honra, que você dá, sabe por que, as pessoas da sua célula, não te veem, como um pai espiritual, porque você não trata, seus líderes, como pais espirituais, sabe por que, as pessoas, não te obedecem, o tempo inteiro, porque não veem, que você obedece, seus líderes, o tempo inteiro, sabe por que, seus filhos, não são super conectados, com você, talvez, porque não veem, que você é super conectado, aos seus pais, você passa, às vezes, um mês, sem falar com seus pais, você só recebe, a honra que você dá, quando nós não vemos, que estamos debaixo, de um governo de Deus, e que Deus, é que governa essa igreja, e que Deus coloca líderes, sobre líderes, sobre líderes, sobre líderes, para que todo mundo, seja cuidado, a partir da mão de Deus, e nós não nos submetemos, então queridos, a gente deixa, de honrar, nossa liderança, e a gente deixa, de ser honrado, pelos nossos liderados, a gente deixa, de ensinar, o princípio de honra, para os nossos filhos, e eles não escutarão, os nossos conselhos, quando eles estiverem, correndo risco, e nós dissermos para eles, sai daí, que é furada, sai desse namoro, que é furada, sai dessa companhia, que é furada, sai desse ambiente, que é furada, eles não vão acreditar, porque não tem a cultura, da honra, meus amados irmãos, o que será, que a honra gera no líder, vaidade, fui honrado, eu sou o pastor Josué, haha, Zé Bonitinho, será, que honra, gera, um coração estragado, será, que honra, gera frustração, será, que honra, vai gerar, uma pessoa pior, paparicação, gera, honra não, porque honra, é algo que é feito, com caráter, não, para ter algum benefício pessoal, quero me aproximar do pastor, para ver se ele bota, a minha empresa na igreja, honra, é feita espiritualmente, honra, é feita por educação, honra, é feita, por gratidão, honra, é feita por caráter, honra, quando eu dou honra, apesar do outro, se as vezes falho, mas eu honro, que é meu papel, de honrar, quem está acima de mim, na minha casa, na minha igreja, querido, honra só, atrai bênção, mas desonra, atrai maldição, há pessoas que não se tocaram, que elas estão fazendo coisas, mas estão debaixo de maldição, há pessoas que não se tocaram, que elas estão ganhando dinheiro, mas estão debaixo de maldição, a família está debaixo de maldição, há pessoas que não se tocaram, que elas estão as vezes cantando, pregando, orientando, administrando, na igreja de Deus, mas na vida delas, não há poder de Deus, o poder já foi, foi assim com Sansão, Sansão achou que estava cheio de poder, quando chegaram os filisteus, ele foi atacar os filisteus, sua força tinha ido embora, porque Dalila havia cortado o seu cabelo, ele tinha perdido suas forças, ele não se deu conta, que a glória de Deus, tinha saído da vida dele, tem muita gente murcha, querendo encher os outros, gente que fala bonito, gente que encanta, mas que a vida não reflete, honra, meus amados irmãos, o que será, que a honra gerou no coração do líder Davi? o que a honra gera, no meu coração como líder, o que a honra gera, no coração de um líder saudável, não um líder doente, não um líder maluco, maquiavélico, manipulador, uma pessoa equilibrada, uma pessoa correta, uma pessoa íntegra, uma pessoa pé no chão, não sem noção, sabe o que a honra gera? Primeiro, provoca alegria profunda, eu fico imaginando Davi, quando viu os três caras, com a água fresquinha, falando Davi, a gente buscou água para você, meu Deus, que alegria, de ver gente tão carinhosa, não é? Às vezes, não é coisa cara não querido, não é coisa assim absurda não querido, quando eu era pastor, lá em Patinga, às vezes eu ficava a tarde inteira, atendendo no gabinete, aí às vezes, a irmã Lúcia, ligava lá para a igreja, falava com a secretária, o pastor está aí, ele está aqui desde uma hora atendendo, mas já são cinco e meia, ele saiu não, ele está atendendo desde uma hora direto, ele comeu alguma coisa? Não, de repente a irmã Lúcia, chegava lá com os pedaços de caçarola, uns biscoitinhos de polvilho, frito na hora, com um tod, naquele copo plástico, que tem tampinha, passou, trouxe para o senhor, que o senhor estava aí atendendo, desde uma hora, sabe o nome disso? Honra, muita mulher não tem o marido que quer, porque não sabe dar para ele honra, sabe dar crítica, tem muita mulher, mas também tem muito marido que não tem, o que gostaria, inclusive de noite, porque não sabe dar honra, reconhecimento, honra, quero te honrar, pelo que você tem feito pelos nossos filhos, quero te honrar, pelo que você tem feito na nossa casa, ah, mas ela tem defeito, passou, eu não estou perguntando defeito, estou perguntando qual é o motivo da honra, há muito filho, que nunca vai avançar, sabe por quê? Porque ele não sabe honrar, o pai se mata, para dar uma vida boa para ele, mas ele, não sabe o valor do dinheiro, ele não sabe, ele é incapaz de apagar uma porcaria, de uma lâmpada acesa, com a conta da Dilma, ele é incapaz, de apagar a luz, ah, meu pai pode pagar, ele é incapaz de somar com a casa, ele é incapaz, ele acha que pode botar o pé no sofá, ele não sabe quanto custa para limpar um sofá, não é questão do dinheiro, é questão de honrar a casa, de respeitar a casa, de colaborar com a casa, de saber o valor das coisas, de saber que se hoje tem um sofá bonitinho ali, teve um pai que veio de uma família pobre, que ralou para ter aquele sofá, teve uma mãe, que o sofá, era rasgado, e aí, aí tinha aqueles, aqueles tapetes, cheio de pano assim, sabe qual é aquele de pano, um monte de tira, feio para caramba aquilo meu irmão, feio para caramba, você que usou, você sabe que é feio, mas você era pobre demais, e usava, parabéns, porque ele tinha alguma coisa, aí botava aquilo em cima do sofá, para cobrir o quê? O buraco, lá em casa teve isso, para cobrir o buraco, porque rasgava o sofá, que era de couro, rasgava, mas como é que faz? Para trocar o estofado todo? Não, então botava, eu gosto de botar um pano por cima, que nada, está cobrindo o buraco, ele não sabe, aí ele vai e mete o pezão, ele vai tomar um banho, uma hora tomando banho, não, está frio hoje, ele deixa o verão ligado, 25 minutos, e a luz elétrica, e o devorador falando, isso, ele não sabe o quanto custa, ele não tem honra, queridos, provocou alegria profunda em Davi, caramba, eles me honraram, eles me deram carinho, eles me deram atenção, quando você faz alguma coisa para Deus, imagina como ele se sente honrado, quando você faz alguma coisa com amor por Deus, de verdade, quando você não olha a sua limitação, a sua dificuldade, você não olha o seu bolso, você olha o seu amor, você olha a sua fé, você olha a gratidão que você tem a Deus, e você honra a Deus, Deus abençoa isso, segunda coisa que provocou em Davi o líder, o que será que a honra dele gerou no líder? Sentimento de realização, Davi olhou e falou assim, valeu a pena, valeu a pena pegar esse bando de cara, que ninguém queria saber deles, valeu a pena investir nessas vidas, valeu a pena, valeu a pena, eu estou sendo honrado agora, porque eles aprenderam a cultura da honra, eles aprenderam o valor das pessoas, eles aprenderam o valor da gratidão, eles aprenderam a ter respeito, eles aprenderam a falar de amor, eles aprenderam a expressar amor, os caras eram rudes, os caras eram esquisitos, os caras saíram na pancadaria no final da feira, por causa de um jogo de porrinha, agora, eles são homens honrados e que me honram, ah, valeu a pena, tem pai honrado pelo filho, mas que não dá o menor exemplo, mas o filho está honrando, tem mulher que honra o marido, e o cara não faz nem por onde, mas a mulher está honrando, era para essa pessoa ter um sentimento de realização, fala, meu Deus, valeu a pena, eu investi na minha família, eu investi na minha igreja, eu investi na minha célula, eu agora estou vendo que essas pessoas foram transformadas, dá um sentimento de realização, eu realizei algo, amém? Mas tem um terceiro sentimento, que a honra provoca no líder, sabe qual é? Senso de responsabilidade, alegria, realização, mas responsabilidade, por quê? porque quando aqueles caras, correram risco de vida, para poder honrar Davi, Davi pensou, meu Deus, eu não posso falhar com esses caras, eu tenho que dar meu melhor para esses caras, eu tenho que investir ainda mais nesses caras, eu tenho que tratar desses caras, eu tenho que valorizar esses camaradas, eu tenho que apoiá-los, eu tenho que levá-los a um novo patamar, porque quando você vê, que alguém te honra, você tem um sentimento de responsabilidade, quando você é saudável, quando você é equilibrado, quando você está doente, quando a pessoa é doente, ela fala, ah me honrou, vou manipular, ah me honrou, vou abusar, ah me honrou, agora, aqui, vai lá na padaria, buscar uma empadinha para mim de queijo, é loucura, tem gente que nasceu para ser servido, ele esqueceu que a vida é servir, agora, para um líder espiritual, para um líder pé no chão, para um líder, que tem valores de Deus no coração dele, quando ele é honrado, ele fala, meu Deus, que darei eu o Senhor, por esse benefício, e o que farei por esse povo, diante desse amor, irmãos, é essa a sensação que eu tenho nessa igreja, eu não sei o que fazer, para levar os irmãos, a viver um novo patamar com Deus, uma nova etapa com Deus, olha, quando eu vejo que você foi promovido, quando eu vejo que o filho de alguém passou no vestibular, quando eu vejo que alguém trocou de casa, trocou de carro, quando eu vejo que um dos seus filhos, está namorando uma menina do bem, quando eu vejo que a sua filha, casou linda de morrer, e agora está grávida, de um menino lindo, gente, que alegria isso no meu coração, porque, como eu posso, responder a tanta honra, que eu recebo nessa igreja, tanta honra, tanto amor, tanto carinho, meus amados irmãos, eu às vezes fico pensando, meu Deus, eu vou dever esse povo o resto da vida, eu não tenho como pagar, eu não tenho como recompensar, esses líderes de célula, que não estão deixando a célula fechar, que estão batalhando, que estão lutando, que estão se esforçando, esses supervisores, que estão acompanhando as células, esses líderes de ministério, que estão trabalhando para Jesus, esse pessoal que está na recepção, esse pessoal que está na faxina, na limpeza, na iluminação, no som, trabalhando, para que essa igreja, cumpra a sua missão, meu Deus, o meu sentimento é de dívida, é de dívida, um líder inteligente, quando ele vê a honra, ele se sente mais compromissado ainda, com os seus liderados, meus amados irmãos, quero terminar essa mensagem, apresentando algumas conclusões, sobre a cultura da honra, e a primeira conclusão, que eu quero apresentar, é que só pode honrar, sua liderança, alguém com um sentimento, apurado de gratidão, se você não consegue ver, o que sua liderança fez por você, se você não consegue enxergar, que o seu líder de célula, fez alguma coisa, que o seu supervisor, fez alguma coisa, que o seu pastor de rede, fez alguma coisa, que o seu pastor presidente, foi instrumento de Deus, na sua vida, em algum momento, se você não consegue enxergar, que a sua mãe, com tanto defeito, fez alguma coisa, que o seu pai, com tanto erro, fez alguma coisa, querido, você nunca vai ter, a cultura da honra, porque só tem cultura da honra, quem enxerga, um caminho de gratidão, se você quiser achar, motivo para ingratidão, para rebeldia, você vai achar, você vai achar, porque nós estamos lidando, com gente, mas se você quiser honrar, o seu pastor, os seus líderes, de ministério, os seus líderes de célula, se você quiser honrar, seus pais, seus tios, quem investiu na sua vida, querido, você precisa descobrir, o caminho da gratidão, pelo que você pode agradecer, a Deus, pela vida de quem te lidera, segundo lugar, quero afirmar, que honrar, envolve valentia, honrar, envolve valentia, você quer honrar alguém, você vai ter que peitar, alguma situação para honrar, aqueles homens, foram ao arraial dos filisteus, lá em Belém, foram lá, pegaram a água, fresquinha, gélida, maravilhosa, gostosa, e trouxeram para Davi, meu filho, se você quer honrar, seus pais, estuda, passa nesse vestibular, em nome de Jesus, marido, você quer honrar essa mulher, aqui, trabalha que nem um condenado mesmo, mas assim, separa um tempo para ela, da semana, faz um momento de família, ninguém fazia elogio, na sua família, você não sabe elogiar, então você vai ter que sacrificar, a sua garganta, fala para ela, um eu te amo, pelo amor de Deus, fala para ela, toda semana, um eu te amo, e um muito obrigado, exercita, fala lá em frente do espelho, eu te amo, eu te amo, raio, não sai, fala eu te amo, dez vezes, treina miserável, treina, treina meu irmão, ah pastor, ela nem sabe, eu tenho umas mulheres na rua, você vai se lascar, vão te pegar, eu quero avisar para você, que está com a mãe na rua, você vai se danar, para essa semana, é o aviso final, que Deus está te mandando, para, 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 fica incomodado com o sermão agora, olha, pois é, eu sei que você ficou, eu sei, recebe essa palavra, não brinque com a honra, mulher, você critica o seu marido em tudo, tudo, o cara trabalha para caramba, o cara luta, mas ele falha com você, eu sei, ele falha, ele não fala para você, coisas boas, está bom, aqui, você, toma jeito nessa sua garganta, bota um freio nessa sua boca, puxa um freio de mão nessa sua língua, pelo amor de Deus, critique, diga, está errado, fale para ele, mas pelo amor de Deus, descubra o elogio na sua vida, pastor, mas não faz nada que é certo, então minha filha, então o pior de tudo, é você que escolheu um cara desse, não é possível que nem os dentes dele, não são bonitos, elogio o dente, olha você, o dente é bonito, que mania de só ver defeito, ninguém que crie a cultura da honra, só falando defeito, ninguém aguenta só defeito, tem que falar também, está errado isso, olha, isso não está bom não, mas aqui, tem que ter cultura da honra, tem que ter cultura da honra, não tem mania de só criticar, ah pastor, eu vi um negócio na igreja, queria falar com o senhor depois, um dia desses, eu estava conversando com o irmão, o irmão, ficou afastado da igreja, não sei nem se ele está aqui agora, a gente começou um pouco, e ele, depois que a gente falou um pouco da vida dele, ele falou, é, no meio dessa situação toda, da minha vida, eu me tornei um pouco crítico, sabe o que eu falei para ele? eu falei, sobre a sua vida eu quero falar, sobre suas críticas, eu não quero nem falar, eu quero é cuidar de você, independente da crítica que você tem, eu não quero nem saber a sua crítica, porque você para mim é mais importante, do que as suas críticas, a sua vida para mim, tem muito mais valor, do que as suas críticas, quando você estiver com o seu coração organizado, sua vida legal, restaurado, aí o que você criticar, eu vou te ouvir, agora, você vai falar em cima de dor, de angústia, de depressão, de desespero, então você vai falar um monte de coisas, que não, eu vou tentar argumentar, justificar, não, você tem a crítica, olhe por nós, eu vou tentar melhorar, mas agora o que me importa é você, ele é um homem muito inteligente, falou, o senhor tem toda a razão, meus amados irmãos, nós pastores, procuramos valentes, gente que busque, a água, mas não é para me dar para beber não, busque a água lá, para dar para quem precisa beber, gente que não fica, ah, a vida é muito difícil, ah, eu estou muito ocupado, e ignora, a presença, o poder, e o privilégio, que é servir a Deus, é um privilégio, é uma honra, ah pastor, as coisas não estão dando certo, na minha vida não, pastor, pastor, o amor não está dando certo, nas finanças não estão dando certo, na escola não está dando certo, no empreendedorismo não está dando certo, experimenta buscar a Deus em primeiro lugar, experimenta colocar a Deus, como foco da sua vida, e pedir que Ele abençoe as outras coisas, porque a Bíblia tem promessa, que se buscar primeiro o reino dEle, e a sua justiça, o mais, o mais, o mais, vos será acrescentado, se você crer, viva, viva, terceira conclusão, que eu quero trazer, é que homens de honra, não estipulam recompensas, homens de honra, não estipulam recompensas, eles foram lá, e buscar a água, sabe para quê? para dar água, para honrar a Davi, mas tem gente, que fala, só vou colaborar, se me colocar na função tal, só vou colaborar, se fulano me bater palma, só vou colaborar, se fulano for meu discipulador, só vou colaborar, se tiver um holofote em cima de mim, só vou colaborar, se eu tiver um aplauso da igreja, querido, valente, que entende a cultura da honra, não define recompensa, só quer honrar, eu nunca defini recompensa para Deus, eu só queria, ser pastor de uma igreja, Deus me deu uma catedral, eu só queria ter uma família, eu queria, eu sonhava de casar, eu queria muito casar, desde pequeno eu queria casar, eu queria ter filho desde pequeno, eu queria jogar bola com o filho desde pequeno, e Deus me deu, uma família gloriosa, uma mulher maravilhosa, que darei ao Senhor, por tudo que Ele tem feito na minha vida, que darei ao Senhor, meus amados irmãos, honra, não é estipular recompensa, é deixar Deus, dar para você, abençoar você, e você viver para Ele, ponto final, em quarto lugar, honra tem a ver com admiração, sabe porquê, que esses caras, viraram esses valentes todos, porque quem liderava Ele, um dia derrubou um Golias, sabe porquê, que o cara, matou oitocentos, o Jabezão, o Jabezão era sinistro demais, sabe porquê, que o Jabezão matou, oitocentos, porque ele olhava para Davi e falava, o meu líder, o meu líder, ele matou, o cara mais forte do mundo, com uma pedrada só, eu não vou parar, o cansaço batia, os músculos, saltavam já de câimbras, mas ele continuava lutando, porque a referência dele, era de um homem vencedor, querido, se você quer honrar, descubra o ponto de admiração, todo líder, tem alguma coisa a ser admirado, não se concentre nos efeitos, senão você não vai admirar, não vai honrar, e a honra que eu não dou, é a honra que eu não recebo, em quinto lugar, e último lugar, honra, é oferta para Deus, olha a revelação aqui, eles foram lá e pegaram água, levaram para quem? Davi, Davi pegou a água e falou assim, eu não posso beber essa água, que foi fruto do risco de vida deles, Davi pegou a água e fez o quê? Derramou para Deus, a oferta deles, passou pela honra do seu líder, mas chegou a Deus, quando você honra, sua liderança, sua família, sua oferta, chega a Deus, e você que é líder, seja pai, seja mãe, seja líder de célula, seja pastor, o que você for, toda honra que você receber, precisa virar oferta para Deus, toda honra que você receber, precisa ser derramada em Deus, senão você se estraga, senão você se perde, Davi falou, essa honra não dá para mim não meu filho, ele entrega para Deus, quando você honra um líder, você honra a Deus, quando um líder pega a honra e passa, ele se transforma, num agente de Deus, eu queria perguntar, será que você tem vivido como um valente? Será que você tem desenvolvido a cultura da honra na sua igreja? Será que você tem honrado suas lideranças na igreja? Ah pastor, falaram mal do meu líder, você deixou? Ou você falou, não fala isso não, se você quiser, eu marco uma reunião para você falar com um líder isso, não fala isso não, não é bom não, se todo mundo fizesse isso, a cultura da honra, bloquearia, toda a cilada, de fofoca, de maledicência, no corpo da igreja, para sempre, ah não, mas o meu líder de célula, não irmão, depois a gente conversa com ele, vamos conversar com ele, ele pode melhorar, todo mundo pode melhorar, todo mundo tem que ter uma chance, ah mas meu marido é assim, não querida, o seu marido está assim, mas o que você está fazendo para melhorar ele assim, o que você pode fazer, ajude essa irmã, a melhorar, não a estragar ainda mais, a relação dela com o marido, porque ela vai se tornar tão crítica, que ela agora não vai querer fazer nada para ele, e aí vai piorar a relação, vai ser um, um bafafá danado, gente, o segredo da nossa convivência saudável, é a cultura da honra, honra a mulher, honra o marido, honra os pais, honra os filhos, honra os seus pastores, honra os seus líderes, cultura da honra, que Deus, te dê a capacidade, de dar a honra devida, porque a honra devida, será a honra recebida, que Deus nos abençoe, amém. Amém. Amém.